Uma pessoa que tem um aparente de primeiro grau com câncer de mama com menos de 50 anos, ela é considerada uma paciente de alto risco de câncer de mama. Então, se a sua mãe teve câncer com menos de 50 anos, a senhora tem alto risco de câncer de mama e deve começar o rastreio a partir dos 35 ou 10 anos antes do câncer de mama, da idade que a sua mãe teve câncer de mama, ou que for mais precoce. Por exemplo, se ela teve câncer de mama com 40 anos, deve iniciar com 30 anos. Se ela teve com 45, deve começar com 35 anos mesmo. Se a sua mãe teve câncer de mama com mais do que 50 anos, a gente vai chamar esse câncer de câncer esporádico, ou seja, não é, provavelmente, não tem tanto risco de ser familiar, não tem tanto risco de ser hereditário. Então, você não é mais alto risco de câncer de mama. Então, resumindo, se foi antes dos 50, tem que começar pelo menos com 35 anos. E é importantíssimo uma conversa com o especialista para ver se tem indicação de fazer teste genético e tudo mais. Sim. E lembrando que não é só chegar, ah, eu quero fazer uma mamografia. Você tem que ter uma consulta com o médico, você só pode fazer o exame depois de ter um pedido médico. Então, só para lembrar isso.